E aí galera, a questão é a seguinte, qual a pressão exercida por uma carga de peso de 100 kgf sobre uma superfície de 32 mm de diâmetro? Essa questão é de hidráulica, viu? Vamos tentar resolver ela aqui. Gente, primeiramente a gente vai descobrir a área, né? Então vamos lá, a área é igual a πd2 sobre 4. Aqui ele diz que a superfície é de 32 mm de diâmetro, então vamos transformar esses milímetros em metro, né? Então vai ficar π vezes 0,032², porque de milímetros para metros divide por mil, né? 32 dividido para mil é igual a 0,032 dividido por 4. Vai ficar assim. Primeiro você bota o 0,032² e divide por 4, depois multiplica o valor dessa divisão por π, que vai dar 0,000804 m². Agora a gente vai achar o P, né? Que é a pressão. É força sobre área, né? Vai dar igual a 100 kgf sobre a área que a gente acabou de calcular, que é 0,000804 m², que vai dar 124.378,1 kgf por m². Só que aqui, gente, a questão, ela quer em centímetros quadrados. Aí como é que a gente vai transformar kgf por m² em kgf por centímetro quadrado? É bem simples, viu? É só dividir por 10 mil. Aí vai ficar o quê? Aí quando você fizer na calculadora aí, né? Vai ficar 12,4 kgf por centímetro quadrado. Essa é a resposta da questão. Então, vamos lá.